Te peço um excesso, seu cinto, o perfume é a defesa dos copos, acabou Me espera se foi, espero que come na brasa um relax de flor Num duplexinho, lá uma mana, minha mina, minha mana, mama Cita de joias cubanas, em planos insanos, em cenas vividas Em cima de cenas e gramas maciças, em gatos cabanas Tacados na lava, acabando com a vida que se dissolve, sobe, absorve Mas hoje em brossia, as nove, ela traz um café na minha cama A tese é mais de 16 vinha Às oito da noite, o bagulho é ficar preparado com a poli na bica Se liga na poli, quem respeita é inteligente Sacou da mente, travou na frente, o Guilhermino que fechou quando moiou pra gente Se o dólar abaixar, eu vou de Air France Fumando ramp, se o vento bater dos dois lados, nós vamos dar junto pra sempre Hoje é domingo e não tava bom hoje Nem que eu fumasse o triplo das ervas que eu fumo e mentisse mais do que a minha mente Nem que eu rimasse igual fifi discente Então me conformo, consumo e concordo com um copo de gelo no gole de Drey Ela passando na praia do levo Fumando e puxando Fumando e transando Fudindo do zéu Seu corpo dançando é a pirâmide Que é meu alicerce que serve de certo Valendo no tempo que não tava perto então Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preto ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar E eu me escuto no play E tudo que eu sei O Nogue é sensei com futuro de rei Meu pai, minha mãe Eu escuto vocês No estudo eu fechei No estúdio eu vinguei Eu falei e não falei que eu tô quase lá Dessa vez tá pra imaginar Ficou tarde, pá Acha que vai virar Tenho 16 barra pra espancar Sem volta é agora é meu dogma Sem nota quem foca sobe já Pode pá, o Nogue tá Não corre pra virar Correndo igual a Stock Car Tem droga e enxota até vomita É foda quem moscas não pode usar Pode intoxicar Rock dock dá Cê pode se achar um hip hop star Já falei pra ela que tá nada bom Cantei pra ela e a mina não gostou do tom Preto ela trouxe o marrom Eu pensei nela pro som Pra ver se isso ia me inspirar Mantenho a fé que esse jogo vai virar Situação ruim que já vai melhorar E eu quero afirmar com tudo de hoje Como é que tá? Como é que tá? Eu quero afirmar com tudo de hoje Como é que tá? Como é que tá? Deixei ela dormindo em casa e vim Rolei na orla em meu gangsta lean E quanto for metade é nada bom Eu quero o mundo, eu quero o mundo Eu quero é justiça ou no peace Eu fiz o que eu fiz, meu plano azul pra sul Tchau Tchau Tchau